Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal e hoje é o vídeo que o José dá um oi José Oi gente e hoje e hoje a gente vai jogar aqui mais uma partidinha de Ramon Bias eu falei que sábado ia ter vídeo com o José quando eu prometo não eu cumpro amanhã vai tá saindo aquela série que eu prometo e hoje a gente tá jogando mulheres eu sei quem vai ser possui ganhar a partida eu tô vendo aqui que o José não é é só esse aqui ó que tá com bonitinho né ninguém me dá isso é porque eu vi o José fazendo uma teste lá visual eu botei no rosa rosa saiu então eu botei no branco eu sou o branco eu não branco é a morena a galera se vocês quiserem mais vídeos de alunias com José tá bom deixa like muito like meta de porrada de likes é vou dar uma porrada de like tá gente porrada de like porra viu gente tem que ser tem que ser porrada de likes mano tem que ser um meta é três três likes nossa nossa é difícil conseguir treinar mano era o branco não mas também não era o rosa o rosa saiu ainda eu acabei de falar com vocês claramente claramente eu sou só botão vocês viram ali né galera vocês viram ali mas não parou eu acabei de ver a foto aqui eu vou postar eu já reporto eu já reporto e eu vou um copo com a galera aí eu tô aqui a minha mãe tá no meu quarto e laranja veio aqui ele desceu da me de beleza É um laranja, mano, eu queria entrar na tubulação, velho. Não, vem aqui, olha as caminhas. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguém entrando na tubulação na cama. Eita, claramente, eu não sou o marrom. Quem reportou? Oh, o laranja deu selfie report. Oh, amarelo. Como assim? O laranja tava com nós ali agora? Era o laranja, galera. Era assim, era assim. Sim, como é que o corpo tava no escudo se não queria? Vou te sair dali. Eu acho o laranja, mas ainda não tenho certeza, galera. Ei, galera, se inscreve no canal também. Pô, galera, no meu vídeo da Aranha-Loba, tá dando uma porrada de views. Mas vocês tem que se inscrever também, né? É, tem que se inscrever, cara. Daí o canal tem muita view. O vídeo da Aranha-Loba tem 66, 69 views. E nenhuma dessas pessoas se inscreveu. Ganhou. Ah, não, perdeu. Você tava certo, bichinho. Eu falei que era o laranja e o azul. Agora eu estava claramente certo. Estou claramente certo. Ô, droga. Não fala claramente. Tá, desculpa, tá, gente. Eu vou mudar aqui, meu, coisa aqui. Vamos, eu vou... Deixa eu pegar verde escuro. Deixa eu pegar verde escuro. Eu já, eu já mudei de verde escuro. Ai, peguei. Ah! E agora eu vou... Eu vou usar esse chapéuzinho na régua aqui, ó. Vai começar. Não pode ver. Quero ficar com o Diogo, mano. Sai, sai. Sai, mano. Tem que pular de ter. Você é impostor, bichinho? Não. Você é o B? Tu é o tripulante? Sim. Tá bom, então. Cada um vê o seu, então. Pode ver que eu também sou, ó. É. Tá, galera? Eu e José não somos. É. Vamos ficar juntos. É, vamos ficar juntos, tá. As câmeras estão filmando aqui, ó. É. Pode fazer essa testa. É, tem. Acabei. Acabei. É, boa morena, nem vem. Nem vem, morena. Onde é? Muito difícil. Olha, só daqui. Vem cá. Aqui. Ah, não. Tem até esquecido. É, não te bataram. Eita. Palavrão, José. Desculpa, gente. Quem é o seu mesmo? Então, é o Forever 8Q. O vermelho. Ai, meu. Mano. Alguém? Isso tudo porque já é uma desculpa. Ó, eu já sei quem é. Quem apertou o botão? Foi a Rosa. Não, ela não apertou o botão. Ela reportou o corpo. Ela não apertou o botão igual na partida anterior. Ela reportou o corpo. Então, ela tá acusando o laranja de ter matado. Então, se não for o laranja, é ela. Então, é isso. Agora a gente tem que saber quando tá em dúvida de quem é o rosto. Bota no laranja, bota no laranja. Se não for o laranja, é a Rosa. Tão simples assim. Se não for o laranja, é a Rosa. Se não for o laranja, é a Rosa. Porque a gente são os melhores tripulantes dos anos 90. Que a gente tá em 2020, não. A gente tá em pleno 2020. O que é? Ah, não. Deu logo. Era o impostor. Era o impostor? Era. Só que ainda resta um impostor. E a Rosa. Não, não, não. Ela viu. Parou e sabotou. Cês viram, né, galera? Cês viram. Fala sério, galera. Cês viram agora. Se vocês querem, eu vou ir com o José. Se vocês gostarem, eu trago mais. É o azul. Parou e só botou. Só pode. Não é o rosa. Ele ejetou o impostor. Ó, é o azul. É o azul, é o azul. Certeza, certeza. É o azul. Toda hora que ele trancou a porta, agora. É o azul. José. Eu tenho essa testa aqui também. Aperta o botão. Claramente o azul. Não. É plenamente o azul. Então, não chega perto do azul. Já conselhei. Não chegue perto do azul. Pelo amor de Deus. É plenamente o azul. É plenamente o azul. Cô, é você que apertou o botão? Sim, porque eu sei. É plenamente o azul. É plenamente o azul. Eu vi que falou muito, velho. Ele para. Ele para. Então, sabota. Sabota. É isso, galera. É isso, galera. É isso, galera. É isso, galera. Bota muito no azul. Cara. Palavra. José, palavrão. Está maior de 13 anos esse vídeo. É com muito palavrão. Tu falou 40 palavrões. Não. Ah, é assim. Tu falou três palavrões. E no meu outro vídeo. Desculpa, tá, gente? É. Põe tudo no rosa. Nossa, cara. Põe tudo no rosa. Caralho. Ganhou. É plenamente o azul. Plenamente. Quer ver? Uai? Uai? O quê? Sério? Sério? É sério? Como não é o azul, cara? Eu vi. Eu, galera. Seis vir. Ele parou nas duas sabotagens. Seis vir. Mano, o cara parou. O cara parou. Bem na hora que ele para. Sabota. Bem na hora que ele para. Porta fecha. Não tem coisa, gente. Nem que eu conheci a vida ali. Ai. Tem que cuidar. Não. O botão. O botão está aqui. Vai ter feito isso na testa. A raiz faz isso aí. O que eu vou fazer de cima? Se o branco te matar, me avisa. Eu estou suspeitando desse modo. Mesmo dele ter acertado o impostor, ele está bem suspeito. Eu estou suspeitando. Estou. Não me vi. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Falou e até o próximo vídeo. Tchau. Bye, bye, galera. Eu vou fazer um vídeo com vocês. Eu vou fazer um vídeo com vocês. Eu vou fazer um vídeo com vocês.